E aí, doutor? Tá tudo bem comigo, né? E ó, pra eu falar a verdade pro senhor, parece que minha vida tá começando de novo. Nunca me senti tão bem toda a minha vida. O que que foi, doutor? O que que tá dizendo nesses papéis aí? Fala alguma coisa. Os exames demonstram uma situação mais grave do que eu tinha previsto quando te atendi. Eles indicam uma diminuição nos leucócitos, nas hemácias e nas plaquetas. Tá, mas o que que isso quer dizer? O senhor pode falar minha língua, por favor? Eu tô doente, doutor. Dá ou não tá uma beleza? Arrasou, Adamastô. Tenho certeza que com a sua administração, o marombar vai ser um sucesso. Que horas será que o pessoal vai chegar, hein? Daqui a pouco. Aliás, é isso que eu tô achando estranho, gente. Vem que vocês não acham que tá vazio demais? É sempre assim? É assim mesmo, né? Não, não. Calma. Tá tendo um concurso ali no shopping. Tenho certeza que de lá a galera vem toda pra cá. Tomara. Tem que fazer um agradecimento. Sobe lá. Tente em tamanho. Vou fazer o que lá, meu filho? Agradecer ao público, vai lá, agradecer ao público. Ai, Jesus, este contém. Gente, eu tô muito feliz, então obrigada. Eu quero agradecer ao meu pai, à minha mãe e à minha avó. Mentira, 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 mentira. Então, agora falando sério. Eu quero agradecer a duas pessoas, assim, muito do fundo do meu coração. Duas pessoas que me ajudaram muito, me apoiaram. Então, essa primeira pessoa é a Tia Filó. Doitinha, doitinha. E a segunda pessoa é um companheiro muito querido, meu amigo, talvez, Valdemar Peralta. Peralta! E, gente, gente, agora deixa eu ir lá, né, porque eu vou aproveitar esse checão e vou gastar a roda em Nova York. Então, É brincadeira, brincadeira, brincadeira. Calma, calma, calma. Então, a verdade é que eu só entrei nesse concurso pra arrecadar fundos pra minha instituição de caridade, Fundação Yasmin Fontes de apoio ao Chifro dos Reincidentes. Então, meus chifrudinhos queridos do meu coração, esse prêmio é de vocês! Parabéns! Parabéns! Parabéns, meu irmão! Agora sim eu sinto feliz, né? Agora eu gostei. Peralta, você sabe que você é meu deus em grego, tá? Tá sempre. Peraí, gente! O Átila disse que a galera tá chegando. Demorou, formou. O negócio é o seguinte, vamos acabar com esses caras! RARU! RARU! Gente, eu tenho certeza que isso não vai dar certo. Ai, meninas, eu tô com medo, sabia? Muito medo. Gente, é melhor a gente ver o que tá acontecendo. Bom, vamos. Gente, cadê as pessoas? Não vê ninguém? Os meninos? Ô, Dom Pastor! Que bom que vocês estão aqui, gente. Mas vem prestigiar a inauguração, afinal, não é todo dia que o Maromar troca de dono, né? É, e eu vim pra ver bem de pertinho se você vai roubar os meus clientes. Ah, o que é isso? Mas esses clientes que o Caju fala, eu não tô entendendo, porque eu não tô vendo ninguém. Cadê esses clientes? É exatamente isso que eu tava perguntando agora. Nem os rapazes do loft vieram. Será que aqueles irresponsáveis vão... Opa! Tá chegando gente ali. Ué, ô, Joana, o que eles estão fazendo parados lá, hein? Tem ideia, estranho, né? Mas o que que tá acontecendo aqui, gente? Não, mas tô. Boa coisa não é. Nossa, gente, que cara de enterro é essa? Não foi tão difícil, foi? E aí? Conseguiram se entender? Então, gente, que caras são essas? Alguém fala alguma coisa. Tenho nada pra falar, dá licença. Posso te explicar, Cecília? A tia Juliana tá chateada porque... Porque o juiz, depois que escutou a Marina, achou que quem tinha os melhores requisitos pra ser tutor dos três, até porque demonstrou muita afinidade com os sobrinhos, adivinha quem foi? Você, né, Juliana? Não. Tio Osvaldo. Tio Osvaldo.